Valeu, cara. Obrigado por ter me acompanhado a vir aqui na casa dos meus pais, ficar aqui comigo enquanto eles viajam, velho. Eles pediram pra eu tomar conta da casa. Ah, vai ser bem bacana, autêntico. Certeza. Nossa, Spock. Cara, você lembra quando a gente era menor e vinha aqui e aprontava todas, velho? Mano, nostalgia total tá aqui, autêntico. Nossa, velho. Tem muita coisa que não mudou. Olha, vamos dar uma olhada no meu quarto. Eu sempre que eu venho aqui, eu amo deitar na minha cama. É nostalgia total, Spock. Olha, minha cama ainda é confortável, como sempre, velho. E, ó, Tate, mano, lembrando de cama, você lembra quando você foi de pijama pra escola? Nossa, eu lembro. E eu acho que ainda tem a foto aqui. Você tem? Onde que tá a foto? Pera, tá em algum desses livros aqui. Não, não é esse. Ah, tá aqui, Spock. Tenho ainda a foto que a gente tirou lá na escola naquele dia do dia que eu fui de pijama. Olha só. Mano. Olha aqui. Nossa. Que horas são, velho? Ah, não. Acredito que o meu despertador não tocou. Eu tô mega atrasado pra escola. Meu Deus. Será que ainda dá tempo de eu pegar as coisas? Eu acho que sim. Deixa eu pegar meus livros rápido e correndo que eu acho que eu consigo chegar ainda no segundo horário. Vai. Meu Deus, mano. Spock, Spock. Oi. Ainda dá tempo de entrar na sala, cara? Ele virou. Entra, entra, entra. Beleza, mano. Ufa, consegui ainda chegar a tempo do primeiro horário, cara. Eu achei que eu perdi, né, o despertador. Mas que bom que ainda eu cheguei a tempo de ver a aula, cara. Cadê seu uniforme? Hã? Que uniforme? Na escola. Ah, não acredito que eu vim pra escola de pijama, Spock. Não. Que que eu faço agora, mano? Fica assim. Fica como se nada tivesse acontecido. Cara, troca de lugar comigo. Deixa eu ficar no fundão aí, no quietinho, cara. Nossa, Spock, eu nem vi a hora que eu acordei. Simplesmente foi, mano. Você simplesmente levantou e veio como você tava. Cara, bem isso. Nossa, mano. Agora eu vou ter que passar o dia inteiro de uniforme. Você vai pro intervalo de pijama. Cara, como todo mundo deu risada de mim aquele dia. Foi muito engraçado. Eu acordei tudo atrasado, desesperado, nem notei que eu tava de pijama. E você abriu a porta e eu escutei, Spock, Spock. Deu, mano, só risada. Foi muito engraçado. Olha, eu tô lembrando também. Lembra aquela vez que eu fui cortar o meu cabelo? Nusco, Pedro? Com o Pedro. Nossa, nem fala dele. Nossa, eu acho que minha mãe, a minha irmã, ela deve guardar aqui no quarto dela ainda a foto daquele dia. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse livro aqui. Não, não é. Ó, tem esse daqui, ó. Será que é esse? Esse é esse. Eu acho que sim. Ela fala que é o troféu dela a foto do dia que eu fiquei careca. É, é isso mesmo. Olha aqui comigo, Spock. Autêntico. E finalmente você tomou coragem pra tirar esse topetinho, hein, mano? Ah, mas Spock, olha, não tá tão ruim assim, cara. O topete até que me deixa maneiro, mano. É que tá um pouco fora de moda, né? Ah, ok. Bom, esse cabeleireiro você já cortou aqui uma vez, né? Já, já. Mano, ele é top. Por isso que eu uso toca. Tô brincando. Cara, não me assusta assim, é. Sério. O que ele fez no seu cabelo da última vez que você tá usando toca? É que você sabe, eu sempre corto o cabelo baixinho, normal, sem topete, né? Mas, ó, você acha que eu vou ficar legal? Porque já tem tanto tempo que eu uso esse meu topetinho aqui que ele já virou uma coisa minha já, mano. Mano, vai ser muito mais fácil de arrumar seu cabelo, véi. Você vai ver. Ok, então vamos lá. Nossa, aqui o lugar é muito bonito, né? É, você viu que tem uma piscina pro pessoal nadar e tal. Caraca, que maneiro. Quem que foi que cortou contigo da última vez? Aquele lá, que tá lá no canto, ó. Ah, você lembra o nome dele ainda? Ah, não lembro, Autente, que faz tanto tempo. É porque eu só passo máquina agora, né? Ah, ok. Oi, tudo bem? Ah, beleza? Qual o seu nome? Opa, boa tarde. Aqui quem falou é o Pedro, tudo bom? Pedro, cara, quem me indicou o salão aqui foi o meu amigo Spock. Oi. Ah, então o Spock já conhece, então, o lugar? Você não lembra de mim, Pedro? É, não, não lembro não, desculpa. Ah, deixa eu... Ah, sim, 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 lembro, lembro, lembro. Eu corto o cabelo, lembro. Pedro, eu queria fazer um penteado novo, cara. Eu cansei desse meu tupete aqui. Pra falar a verdade, eu quero raspar ele, velho. Você quer raspar? É, vai, raspa lá. Vai ficar legal, né, Spock? Vai, com certeza. Ah, então tudo bem. Antes a gente tem que lavar o seu cabelo, vamos lá, então? Bora, vamos lá. Aqui mesmo? Sim, sim. Você quer um cafezinho? Ah, pode ser. Ok, vou pegar aqui. Pode ser, cara. Spock, mano, eu mal posso saber como vai ficar meu cabelo, cara. Eu tô muito ansioso pra ter um penteado novo, velho. Ó, eu tô aqui só de olho. Ok, ó, Pedro. Cara, água fria, por favor. Ok, calma aí. Isso, ó. Dá uma chegada. Isso, boa. Acho que tá bom, já tá bom, já tá bom. Pode levantar. Agora vocês já vão cortar o cabelo. Vem aqui, por favor. Tá aqui. Spock, boa sorte pra mim, né, mano? Boa sorte. Você é esse tupete, você vai ser outra pessoa. Pode começar, Pedro. Tô preparado pra ficar com uma cara nova. Vamos lá, então. Deixa eu aqui tirar essa parte. Calma aí, tá ficando bom. Deixa eu ver. Continuar aqui. Calma. Bom, tá ficando bom. Calma aí, só mais um pouco. Você tá tirando o tupete mesmo, né, Pedro? Tô, tô, tô. Fica tranquilo, tá ficando bom. Então tá bom, cara. Pronto. Você tá pronto. Deixa eu ver isso. Ficou pronto? Meu Deus! O que que você fez com o meu cabelo? Ó, aí você pediu pra raspar, né, então? Raspei. Cara, não! Você entendeu tudo errado, velho! Tá careca. Mano, que vergonha desse dia, cara. É sério. E você sabia? Eu corto o cabelo com o Pedro até hoje. Eu duvido você tirar essa sua touca pra eu ver como tá sua cabeça por baixo. Você não sabe o que aconteceu nessa vez. Não, não tiro. E o Pedro ainda continua cortando o cabelo de todo mundo, né? Continua, todo mundo gosta dele, velho. Nossa, Spock, o meu primeiro fone de ouvido! Lembra de quando eu comprei ele pra tampar o corte errado que o Pedro fez? E detalhe, você usa esse fone até hoje, né, mano? Sim, minha mãe... E minha mãe... É legal que minha mãe, ela guarda as fotos de tudo. Olha, ela deixou o fone aqui e provavelmente a foto do dia que a gente comprou o meu primeiro fone. Spock, ainda não superei o trauma de ter ficado careca. Agora eu perdi meu tupete super maneiro, mano. Ó, Tênis, vamos comprar algo pra disfarçar, pra você colocar na sua cabeça, né? Assim você esquece isso. Ah, por isso que eu te chamei hoje. Olha, eu falei pra gente ir numa loja de boné, não sei o quê, senão vamos parar numa loja de música. Tem meu CD favorito aqui. Spock, eu preciso comprar logo um negócio pra tampar a minha cabeça. Ah, compra aquele sombreiro. Cara, olha que maneiro. Vamos dar uma olhada nos discos que tem aqui na loja? Deixa eu ver, mano. Deixa eu só escutar esse aqui, ó. Esse daqui parece que tá na... Ó? Ah, não. Não gostei tanto dessa música, não. Olha, Spock, olha que maneiro os fones de ouvidos que tem aqui. Olha que legal. Ó, esse laranja é da hora, hein? Ah, muito fraquinho, né? Ele é muito pequeno. Ah, Spock. Olha esse fone de ouvido, cara. O verdinho aqui? Você acha que combinaria comigo? Ficaria legal até mesmo com esse corte de cabelo? Mano, é sua cara, velho. Olha, pera, eu tô olhando daqui, mano. Eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente em mim, Spock. Cara, eu vou levar esse fone. Eu gostei muito dele. Pera, esse azul também aqui é legal. Esse daqui é maneiro, mas não. Vai o verde. O verde é mais top, velho. Cara, eu acho que eu vou ficar muito bonito de fone. É, bonito a gente conversa depois, né? Mas o fone vai ficar bom. Ah, então beleza. Vamos levar esse fone aqui mesmo. Confesso que eu fiquei muito mais estiloso depois que eu comecei a usar esse fone. Pode falar, gente. Mano, olha o que tá do outro lado ali. Não, mentira. A Kunai, velho. O dia que eu comprei aquele equipamento de ninja pela internet. Sim, mano. Você tacou aquela estrela gigante. No vidro do vizinho. Cara, eu lembro como minha mãe me fez ir lá apagar o vidro dele e tudo mais. Olha que comigo do dia. Spock, pronto pra virar um ninja junto comigo, cara? Ô, Tentic, onde você comprou tudo isso? Ah, na internet, né, cara? Eu comprei essa minha fantasia, que é muito maneira, por sinal. E também eu não te deixei na mão, né, Spock? Tem aqui a sua de ninja também. Ah, da minha. Ó, essa daí é a preta. Eu espero que você goste, mano. Acabei ficando com a azul. Vamos ver, ó. Ai, tô vestindo a blusa. Calma. A calça. O capacete. E aí, como fiquei? Boa, ficou muito legal. Mas agora, pra gente virar ninja, Spock, a gente tem que fazer umas coisas básicas. Como, por exemplo, conseguir pular daqui. Ai, calma. Daqui pra cá. Beleza. Vai começar o nosso treinamento ninja, velho. Ó. Eita. O pessoal não fica bravo que a gente tá pulando os canteiros deles, não? Ó, ó, ó o pulo. Ai, eita. É. É difícil ser ninja. Beleza. Esse foi o primeiro passo do nosso treinamento ninja. Agora vamos pro outro, que é o seguinte. Eu aproveitei junto com a fantasia que eu comprei de vocês, Spock. Eu comprei alguns equipamentos aqui pra gente treinar sermos ninjas, velho. Olha isso, cara. Muito maneiro, né? Mas... Sai disso daqui. Ó, eu vou colocar aqui o nosso bonequinho de treino bem aqui. Onde nós temos que tentar acertar nele as coisas, ok? Tá, demorou. Eu acho que eu consigo acertar. Então, pera aí, ó. Vou atirar primeiro aqui. A Kunai... Quase. Errei muito. Caiu lá atrás. Boa! Caraca, Spock! Você tá mandando muito bem, ó. Sorte de principiante. Ó, acertei no meio também. Valeu. Tenta de novo. Eu avisei. A gente tem que tomar cuidado com o vidro ali, ó. Eu vou tentar mais uma vez com a minha Kunai. Se eu não acertar, eu vou usar aquela minha gigante Turiken. Uh! Caraca, a gente tá muito bom no treinamento. Vou lançar a Kunai. É. Spock, é... Cara, eu sou um ninja melhor que você. Agora, olha o que eu vou... Deixa pra lá, né? Eu vou usar a minha gigante Turiken. Olha o tamanho disso, velho. É meio difícil usar isso aqui, mas vamos ver se eu consigo. Olha, ela deve cair um pouco. Então, eu vou mirar um pouquinho pra cima, tá bom? Demorou, vai. Então, acho que vai pegar mais ou menos aqui, calculando o vento. Nossa! Caraca, quebrou o vidro da casa inteira, Spock. Mano! E agora? Eu falei que essa ideia de ser ninja é meio, né? Complicada, né? Mano, minha mãe vai me matar, velho. Eu vou por aqui, ó. Você vai desaparecer agora igual um ninja, né? Tá sendo muito divertido ver todas essas fotos, lembrar todos esses momentos, Spock. Mas ainda... Mano, o que tá passando e a gente não tá nem notando, velho. Nem, é. Daqui a pouco os meus pais chegam e a gente curte o dia inteiro vendo fotos. Olha aqui. Lembra do... Você desolou. Qual que era o nome dele mesmo? Era o Águia Marrom, algo assim. É, Águia Marrom. E minha mãe depois encontrou ele, tanto que ela trouxe aqui pra casa. A gente tinha tirado aquela foto e ela deixou bem do lado daquele dia que nós isolamos o Águia Marrom. Olha aqui, Spock. Olha a foto nossa. Olha só o que eu comprei, mano. Vamos finalmente testar o nosso helicóptero, velho. Que massa, velho. Será que ele voa mesmo? Eu, aqui no manual, disse que sim. Ó, eu já tô com o controle dele aqui na mão. E também aproveitei pra colocar o boné e também aquele... Dei uma adaptada no meu fone de ouvido pra me sentir mesmo como um piloto de helicóptero. Preparado, então, para o voo do nosso... Qual o nome que a gente pode dar pra ele? Não sei, mano. Raposa Cinza, Águia Marrom. Águia Marrom. Pode ser Águia Marrom. Águia Marrom, vai. Então, vamos lá. Teste do voo da Águia Marrom. Spock, ele tá voando. Tá funcionando, cara. Pera, deixa eu fazer ele andar um pouquinho pra frente. Cara, ele tá muito lento. Ó, eu vou dar um pouquinho mais de velocidade pro nosso helicóptero. Tem que você não sabe controlar isso aí, não, Tente. Claro que eu sei, mano. Eu sei fazer até umas manobras muito loucas que, velho, eu vou subir com ele. Vou levantar ele lá em cima. Ah, ele tá subindo um pouquinho. Agora, olha essa manobra que eu aterrizo de uma vez com ele, velho. Ele já... Eita, cadê ele? Tá aqui, ó. Paradinho. Ah, nossa, eu tô perdendo o controle do meu próprio helicóptero. Mano, muito legal. Spock, agora eu vou ativar a velocidade máxima com ele, mano. Vamos ver até onde ele consegue chegar. Vai, vai, helicóptero. Nossa, o Teste. Calma. Aí, o Teste, ele perdeu. Ele tá me controlando. Calma, ele tá vindo na nossa direção. Ai, meu Deus. Corre, Spock. Ele tá vindo atrás da gente. Calma. Ai, sai, 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 sai. Caraca, mano. O helicóptero criou vida, velho. Onde eu o controle fora, mano? Ele voando aí, mano. Nossa, eu não acredito que eu perdi mais um brinquedo meu. E ele vai sumir, velho. Aonde ele tá indo? Foi pro espaço. O Teste, você isolou o helicóptero, velho. Cara, perdi meu helicóptero. Mas foi o primeiro e o melhor voo do águia marrom. Primeiro e último do águia marrom. Daqui a pouco meus pais estão chegando. Que tal a gente ir lá no parque e ver aonde foi que nós isolamos o águia marrom? Demorou. Vamos lá. Vamos lá. É pra cá, você não lembra. Era o parque aqui, ó. Virando a rua. Opa. Ali foi a casa do vizinho que a gente quebrou o vidro. Nossa, verdade. Mas, Spunk, qual será a nossa próxima aventura? Autêntico. Ó, eu quero, mano, fazer uma aventura muito top, mano. Nossa, espero que a próxima seja muito legal quanto essa.